Cabo do Exército é investigado por associação com o tráfico de drogas na fronteira. Segundo a polícia, ele teria agido como receptador ao guardar em casa uma arma que seria de um homem acusado de tráfico. O repórter Almir Andrade tem os detalhes que você vai ver agora. Estamos aqui na delegacia de Epitá-Solândia. A polícia civil aqui do município realizou um flagrante de droga e posse ilegal de arma de fogo. Nesse momento eu converso com o delegado Sérgio Lopes aqui do município de Epitá-Solândia. Delegado, como é que foi esse trabalho, esse flagrante? Nós havíamos notícia de dois furtos ocorridos na cidade. Um era em uma residência onde furtaram um botijão de gás e outros objetos. E o outro furto era em um comércio onde haviam levado uma arma de fogo, um revólver calibre 32. E paralelo a isso nós estávamos também investigando um rapaz por tráfico de droga. Nós encontramos os autores dos furtos e ambos disseram que havia trocado os objetos furtados com o traficante que estava sob investigação. Existe, doutor, também a polícia está investigando o envolvimento de um cabo do exército? Sim, aí nós nos deslocamos até a casa do traficante para cumprir um mandato de busca e apreensão. E na referida casa nós encontramos droga e um dos objetos do furto que foi o botijão. E ele admitiu também que havia comprado o revólver calibre 32 e posteriormente ele levou esse revólver e entregou para um militar do exército que guardou o revólver para o traficante. Aí a polícia foi lá e conseguiu encontrar o revólver na casa do cabo do exército? Sim, nós fomos até a residência do cabo do exército e encontramos o revólver escondido em um matagal nos fundos da casa do militar. Muito obrigado, delegado. Aqui na delegacia do município de Epitassolândia, o Alain, acusado do tráfico de drogas, conversou com a nossa equipe de reportagem. Veja. Não, a arma chegou lá em casa por volta da noite, o rapaz queria fazer o olho em droga, eu digo, eu não tenho essa droga para fazer rolo contigo, eu só tenho para me cheirar. Aí ele deixou a droga comigo, a droga não, um revólver. Aí no outro dia em seguida, umas 8, 9 da manhã, eu fui e deixei na casa do Paulo, ele guardar essa arma para mim, ele nem queria guardar essa arma para mim, mas seguro mesmo essa arma para me guardar, porque senão os caras vão roubar lá de casa que eu sei que vai dar peito essa arma. O Paulo é o cabo do exército? O cabo do exército. Você é amigo dele? É conhecido, nós somos amigos assim, mas somos conhecidos mesmo. Por que você deixou a arma lá? Porque com medo dos caras roubarem lá de casa essa arma. Ah sim, por que você escolheu ele para deixar? Porque é o mais próximo lá de casa, né? Para me deixar com o safado, para depois de usar essa arma não tinha como. Aí ainda está lá, deixei a arma com ele para onde? Você usa droga? Uso. Vender? Mais, eu uso mais do que vender. Da delegacia de Epitassolândia, Almei Andrade, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí